Um grupo de várias nações anunciou a intenção de acabar com a produção de gás e petróleo. A iniciativa ocorre durante as negociações sobre as mudanças climáticas na COP26. A aliança, chamada de Além do Óleo e Gás, é liderada por Costa Rica e Dinamarca, e ainda conta com outros 10 membros, entre eles França, Suécia e Portugal. A iniciativa surge durante as negociações para diminuir as ações causadoras da mudança climática na cúpula do clima da ONU. Todos os países do grupo se mostraram empenhados em deixar de explorar e produzir gás e petróleo. Esses produtos são responsáveis pela maior parte das emissões de carbono, elevando a temperatura do planeta. A ministra do Meio Ambiente e Energia da Costa Rica afirmou que é preciso haver medidas concretas. Já o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que as promessas soam vazias quando a indústria de combustíveis fósseis continua recebendo bilhões em subsídios. Representantes de quase 200 países estão na COP26, dedicados às negociações, para produzir um documento que acerte os compromissos de manter o aumento da temperatura do planeta em um grau e meio. A missão da Cúpula do Clima de Glasgow é desenvolver o histórico Acordo de Paris, firmado seis anos atrás.